E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais informações do Cruzeiro. Pois é galera, agora sobre o inquérito que investiga os ex-dirigentes do clube. A polícia civil confirmou que está perto de concluir a investigação sobre os ex-dirigentes do Cruzeiro. A fim de não atrapalhar a análise final das provas que foram coletadas, nenhum detalhe sobre a investigação será adiantado. A polícia investiga a administração comandada por Wagner Pires de Sá entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. Além do ex-mandatário, também estão entre os investigados o então vice-presidente de futebol Itaí Machado e o ex-diretor-geral Sérgio Nonato. Há suspeitas de crimes, como falsificação de documentos e apropriação indépita. Em julho do ano passado, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis desses três então dirigentes, na sede do Cruzeiro e da torcida organizada Máfia Azul, e também nas tocas 1 e 2. Essa é a informação do Cruzeiro galera. Esperamos que o Cruzeiro seja ressarcido pelos seus prejuízos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!